Mãe de Jane Isso é alguma espécie de piada Troll? Eu não gosto de piada sabia? Eu sou um ótimo piadista, mas não se trata de piadas Mãe de Jane e assim fabulosas ideias originais do poderoso Troll Você acha mesmo que eu vou dar dinheiro para suas besteiras Troll? Tá me achando com cara de idiota é? Claro que sim Mãe de Jane. Porque você acha que eu estou pedindo isso Anne? O que você acha de começar investindo dinheiro em uma grandiosa estátua de ouro Minha Mãe de Jane? Vai ser bastante útil para atrair turistas para essa cidade de 5ª categoria Mas é claro Troll, de quanto você precisa? Hum, deixe-me ver. Que tal 400 reais? Eu te dou 10 centavos 11 se você tiver uma ideia que preste para alguma coisa Essa me acharia Mãe de Jane? Isso não dá nem para 1% das minhas fabulosas ideias Oh puxa, mais que pena Troll Você pode pedir para o Jorge investir dinheiro nas suas ideias idiotas O Jorge? O Jorge não tem um tostão furado Então as suas fabulosas ideias vão ficar sem investidores Troll Fui Que merda, essa cidade de 5ª categoria só tem mãos de vaca mesmo Puta que pariu R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%